Fogo na casa! Fogo na casa! Fogo na casa! Puta porra! Rodon! Joga água! Quem vai jogar água aí, Mestre, esse negócio, pelo amor de Deus? Chama, chama, eu chamar o bombeiro, né? Eu, meu Deus, meu Deus. Ó Pai! Vem, vem, vai, olha aí, pô! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem. Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Obrigado.